Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão? Será que a Chilis vai bater aí 1,50$? É uma aposta também muito interessante, a Chilis, uma fantoca em pessoal, uma criptomoeda com um projeto muito legalzinho, ranking 91,2 bilhão de dólar de market capital, 77 milhões de volume nas últimas 24 horas, alta histórica 88%, acredito que nesse próximo ciclo de alta ela chegue aí uns 50 ou mais, mas eu vou baseado aqui pelo esse topo histórico, o Supai é um pouquinho grande também, então a gente tem que ver, subiu 139% nos últimos 200 dias, está aí oscilando, nas últimas 24 horas está subindo 1%, chegou a cair 7% nos últimos 7 dias, uma briga bastante interessante, para quem gosta desse tipo de criptomoeda, ela teve bastante especulação, por ser uma fantô, quem tem parceria com vários clubes de futebol, teve muita adoção antes da Copa do Mundo, e eu falava para vocês que ia subir no boato, cai no fato, vai ter aí um monte de coisa, como essa eliminatória, as Copa América, um monte de coisa, uma bagunça aí no mundo do esporte, e ela pode se beneficiar de tudo isso, então fica de olho, o Catilis está aí para ficar, acredito que no próximo ciclo, ela que já é alta, vocês vão agora, a gente vem para buscar 1 dólar e 50, está barata, 14 centavos, vamos falar sobre tudo isso aqui. Eu sou o Raul Maro, criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like, torna-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, pense em tornar-se membro do canal, todos os dias eu trago conteúdos para vocês, é baratinho, é simbólico, é só para ajudar o Raul Maro mesmo, o YouTube entender que o meu conteúdo é valioso. Nós temos o que? Alta mais alta igual a alta, tínhamos uma linha de tendência de alta, a Chile segue firme e forte nas médias móveis, mas você já viu o MACD diminuindo o histograma, estocástico reduzindo, RSI caindo, vórtex virando para baixo também no semanal, é um semanal de alta, tá pessoal? Um semanal de reversão, tá? Se ele continuar lateralizado aqui antes da média móvel, qualquer hora dessa, você vai ver este movimento aqui, para a tentativa de rompimento da média móvel de 200 períodos, você pode ver um pump violento, quem sabe rompimento dos 17 centavos, e ir embora para casa dos 20 centavos, por isso que eu acredito que essa criptomoeda tem o potencial de chegar a 1,50 dólares, vai possivelmente fazer 10x, tá? Tá ficando interessante. Aqui você já tem um teste da nuvem de shimoku, vamos ver se ela vai partir para romper essa nuvem de shimoku para ficar mais positiva, o rompimento da nuvem de shimoku ajuda bastante, e aí você também tem a banda de bollinga que está aí fazendo setup, tá pessoal? O setup da banda de bollinga é interessante, tá? Para quem gosta, então a gente tem esse setup, fechou fora, fechou dentro, se o preço voltar a testar a média móvel de 20 períodos, que eu acho muito difícil, mas pode acontecer caso ela continue andando aqui de lado, mas eu acredito que ela vem para tentar romper a 200 no semanal, e aí vai entrar muita força compradora. A 200 está nos 16 centavos, é esse topinho aqui, rompeu, está bonito, tá? Aí querendo reverter, espécie de fundo duplo aqui nessa região, vamos ver se ele realmente vai respeitar e vai vir aqui para cima. Caso ela consiga o rompimento, você tem aí um pivôzinho de alta, vou pegar o pivôzinho do semanal, que é esse fundo com esse topo, tá pessoal? E aí você projeta aí os 21 centavos, interessante. Os indicadores aqui do gráfico diário já começam a reverter para alta, vórtex subindo, estocástico subindo, RSI subindo, estocástico divergência, a gente tem MACD ainda com o histograma bem pequenininho, tentando aí entrada de volume. Quando entrar volume você vai ver acelerar, mas caso o dia de hoje rompa essa máxima aqui, a gente pode ver uma possível aceleração da Tires para alta. Rompeu os 16 centavos, então 22 centavos. Romper esses 16 centavos é o que vale a muita força compradora para romper a 200 do semanal, então o preço pode dar um esticadão de uma vez só, tá? Fica de olho porque está tudo embolado aqui, média de 50, média de 20, média de 8, todo mundo brigando nessa região, qualquer hora você pode ver o preço explodindo, então fica de olho. Você gostou desse conteúdo? Então deixa o like, torne-se inscrito do canal, torne-se membro do canal também, lembrando que nada que eu dou aqui é recomendação de compra ou de venda, aquele abraço para todos vocês, até a próxima e fui, e fica de olho nas oportunidades do mercado.